Hey gente, tudo bom? Eu espero que sim, porque o vídeo de hoje é um vídeo de dicas de estudo pra você ficar tipo Aston. E o mais legal do vídeo de hoje é que ele é em parceria com a Stephanie do canal Fanny Estrela, então quando acabar esse vídeo aqui você já corre lá no canal dela e se inscreve e confere o vídeo dela que é de decoração. Agora tu se prepara porque o vídeo vai começar. Bom, pra essa primeira dica eu usei marca textos e classifiquei eles. Como assim? O amarelo eu peguei pra marcar as coisas importantes de textos ou de matéria que eu copiei e o laranja de coisas que eu tô em dúvida pra poder levar pra aula e tirar com o professor. Isso ajuda bastante quando for fazer resumos ou for precisar ler algum texto que você já leu antes. A segunda dica é fazer resumo. Resumo ajuda demais na hora da prova, você não tem noção. E quando for fazer resumo, assim, é importante fazer resumos dinâmicos e coloridos pra não ficar chato, assim. Você pode guardar, assim. Vai que no final do ano tem uma prova com a matéria do ano inteiro e vai ajudar bastante. E a próxima dica é a dica de você explicar a matéria que você estudou pra alguma pessoa ou falar sozinho. Isso ajuda demais. E se você consegue explicar a matéria pra alguém, então quer dizer que você realmente pegou. Agora, se você não consegue, então você tem que dar uma estudada a mais. Essa próxima dica é pra você separar um tempinho pra poder estudar, assim, fora da escola. Separar uns 30 minutinhos pra você poder fazer resumo, revisar a matéria, sabe? Isso ajuda demais a fixar o conteúdo. E aí, gostou? Se sim, deixa o seu like. E não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também comenta o que você achou, deixa aí o teu comentário, a sua crítica construtiva e a sua dica de estudo favorita ou maestra que tu tem aí, porque eu tô aceitando dicas de estudo também. E o vídeo foi bem rápido, assim, de propósito. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muita dedicação esse vídeo. Então é isso aí. Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.